Um total aí da última viagem, conteúdo já finalizado, de 4 horas de filmagem desse campeonato aí, com uma média de 3 mil fotos, acompanhando a equipe do Ninho, em 3 ou 4 torneios, e sempre quando a gente vai ao chino. Ô Alexandre, no meio desse contexto todo que você passou, a gente sabe que é difícil até... Vou te fazer uma pergunta aqui, mas pode passar. No meio dessas fotos ou dessas filmagens, tem alguma dessas aí que te marcou realmente em relação aos jogos? Aquela que você fala assim, pô, essa foto aqui, eu sou o Pelé das fotos. Olha, você fala é muito rápido, passa o flash, a viagem inteira quando a gente faz um projeto desse, e tem lá uma meia dúzia de fotos que na hora que você põe na tela, que você visualiza, você compartilha, e você vê nas redes sociais, é o momento, em uma das semifinais, o final desse, do Relâmpago. Após acabar o jogo, muito conturbado, é o Relâmpago jogando contra a cidade inteira, contra o Chile, os donos da casa, a gente ganhou os donos da casa. E após a vitória, não sei lembrar o jogador agora, um outro, eu posso até falar o nome, mas o jogadorzinho, ele, 12 anos, 11 anos, ele se ajoelha assim, começa a rezar, aí começa a chorar, aí deita no chão assim, se concentrando, e algumas fotos eu vou pegando, eu sempre acompanhando. Então algumas fotos que marca são essas, é a emoção flor da pele, já do jovem atleta aí de 11, 12, 13 anos, sentindo já o que é o esporte no sangue fervendo mesmo.